Olha gente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que não enviará representantes aos Jogos de Inverno de Pequim 2022. O boicote diplomático dos Estados Unidos vinha sendo avaliado há meses e ganhou força nessa última semana, apesar das ameaças de retaliação do governo chinês. A decisão, no entanto, não afeta a participação dos atletas americanos no evento. O motivo é a divulgação de denúncias de prisão em campos de trabalho forçado de cidadãos da minoria étnica UGUR, que é muçulmana, lá na China. No último mês, o governo de Joe Biden confirmou pela primeira vez que alguma ação estava sendo estudada. Esse é um tema de destaque aqui para a gente trazer para o nosso time. Eu vou começar por quem está lá nos Estados Unidos, acompanhando de perto o governo Joe Biden. Consta, como é que você viu esse movimento? A fala da secretária do Biden foi muito forte. Foi, a China já está ameaçando também algum tipo de retaliação e a coisa está escalando. Eu não fico surpreso, Paulo, porque basta ver as declarações da Hillary Clinton, basta ver o que o George Soros andou dizendo do Xi Jinping. Então, a senha foi dada. Os globalistas e todo o aparato militar, os democratas, eles estão subindo o tom com a China. O Donald Trump conseguiu colocar gente terrível na mesa de negociação pela primeira vez, com uma política mais firme e crível em relação às suas ameaças. O que fez o Joe Biden? Saiu da forma atabalhoada que saiu do Afeganistão. Quando o xerife cochila, os inimigos da liberdade ficam mais ousados e nós vivemos na Pax Americana. Os democratas gostam de uma guerrinha. A verdade é essa. Então, eles vão tirando o corpo, fazendo o corpo mole, tirando a turma militar das bases e os inimigos vão avançando, como a Rússia está lá quase invadindo a Ucrânia. Quase invadindo a Ucrânia. Aí, depois, os democratas precisam agir. Então, é mais ou menos assim que eu vejo essa história. Eu prefiro mil vezes a política mais firme dos republicanos do que esse discursinho dos democratas de vamos conversar com todos e tudo é economia. Bom, eles descobriram que tem campo de concentração dos uigures agora. A gente já sabe disso há muito tempo. Então, era preciso ter sido mais firme com a China desde sempre. Os democratas falharam nisso e agora estão subindo o tom, talvez tarde demais, talvez querendo criar uma confusão maior. Você concorda, Piperno, com o Constantino nesse ponto? Você acha que os democratas estão tentando tumultuar a relação com a China? Não, não é uma questão de tumultuar, não. É uma questão de tomar realmente um posicionamento. Eu acho que a China é muito grande para se deixar intimidar com qualquer coisa. E eu fico me perguntando o que poderia ter sido feito antes, né? De qualquer forma, os democratas, eles realmente, às vezes, tomam iniciativas importantes. Por exemplo, a última guerra aí, a última grande guerra no território europeu, a Guerra da Bósia e tal, ela chegou ao fim por conta da intervenção do presidente Clinton também. Agora, sobre isso, o que me surpreendeu nessa história toda não é o tom adotado aí pelo governo Biden. É o timing. Porque nesse final de semana, terminou, ou está para terminar, um campeonato mundial de tênis de mesa em Houston. E o que isso tem a ver com geopolítica? Tem a ver com o fato que os Estados Unidos pediram para sediar esse evento, porque esse evento está marcando exatamente os 50 anos da diplomacia do Ping Pong, lá atrás, né? Que levou à reaproximação entre China e Estados Unidos, em 1971, mal de um lado, o presidente Nixon do outro. E tudo isso iniciado a partir de um encontro meio casual entre jogadores de tênis de mesa da China e dos Estados Unidos, num evento realizado lá no Japão. Então, a partir disso, e essas fotos rodaram o mundo e tal, a China providenciou para que se organizasse rapidamente um outro torneio lá nos Estados Unidos, aliás, lá em Pequim, para que os americanos fossem convidados e aí se estreitasse aquele incipiente relacionamento. A revista Time também acabou sendo convidada, fez fotos e edição de capa e isso tudo rodou o mundo. E o fato é que, a partir disso, três meses depois, com Kissinger trabalhando de um lado e Xunai do outro, China e Estados Unidos, então, promoveram aquele famoso encontro de cúpula no final de 1971. E aí, então, os americanos até pediram para sediar o evento agora, para marcar o cinquentenário desse movimento diplomático tão importante e até por isso me surpreende o timing aí do presidente Biden em tomar essa atitude. Olha só, gente, o Piperno não falou, mas ele mesmo, Constantino, Bruna e Serrão, escreveu um livro sobre isso. O livro chama-se Jogada Política no Esporte. A gente deixa a sugestão aqui para todos. O confronto entre os Jogos Políticos e os Esportes Olímpicos. Fica aqui uma sugestão de uma belíssima leitura que tem por autor o nosso Fábio Piperno. São 5 horas e 45 minutos, agora 5 e 46. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Nós vamos seguir aqui discutindo justamente sobre esse boicote. Minha querida Bruna Torlai, há um boicote diplomático, certo? Mas os jogadores estarão lá, vão competir nos jogos, né? Tem muito efeito prático isso? Olha, esse boicote diplomático, né? O Constantino levantou o fato de que os democratas gostam de guerra, né? O que é verdade, tanto que a gente sabe que no Partido Republicano, o próprio George Bush, ele tinha uma pegada que ele não parecia muito alguém do Partido Republicano. Ele não parecia muito com o seu pai. Ele estava mais para perto ali desse estilo dos democratas. Por isso que foi alguém tão indefinido. Agora, existe um outro ponto, né? Que é a concorrência entre China e Estados Unidos, quando a gente pensa em projetos de ímpeto imperialista, expansionista, né? Tanto a China quanto os Estados Unidos, sob os democratas, tá? Porque isso ele fez bem de destacar o Constantino, sob os republicanos, sobre o Trump especialmente. Esse ímpeto expansionista foi mudado, foi aquela ideia, né? Estados Unidos em primeiro lugar, ou seja, o mundo que se resolva, vamos cuidar daqui. No caso dos democratas, é diferente. Volta essa preocupação com o expansionismo, né? E a China, ela está num momento de expansionismo. Tanto que a gente tem aqui o consórcio nordeste, a gente tem vários negócios da China aqui no Brasil. São Paulo, nordeste e vários outros lugares. Ela está aqui em peso. Ela está em peso na África. Ela tem a rota da seda, que passa ali pela Europa. Então, a China tem esse ímpeto e talvez isso seja também algo que não agrade os globalistas que são a verdadeira base, ali quem manda mesmo, né? Nesse atual governo americano, que é o governo do Joe Biden, que é o nome aí conhecido de um aliado aí dos globalistas, como Obama, né? Ele que é o cara que trabalhou com o Obama na sua gestão. Então, essa concorrência entre os globalistas americanos e europeus e a China, ela é muito conhecida pelos estudiosos de geopolítica, que não tem nenhum tipo de surpresa ao observar esse tipo de gesto diplomático, dizendo, fica aí na sua, porque nós estamos atentos aos seus movimentos. E eu acho que isso que o Piperno falou foi interessantíssima, essa fala do Piperno, porque justamente o fato de eles terem feito essa declaração no momento em que o esperado fosse sublinhar essa diplomacia, mostra justamente que não há o interesse em mantê-la. Então, simbolicamente, faz todo sentido que eles mandem esse recado justamente no momento que se comemoraria essa diplomacia mais... Pela paz, né? Faz todo sentido que eles digam, olha, estamos repensando aqui isso que tem ocorrido nos últimos 50 anos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 5 horas e 48, virando 5 horas e 49 minutos. Estamos discutindo o boicote americano aos jogos de inverno na China. Muito bem, nós estamos de volta para quem nos acompanha também ao vivo pelo rádio e agora o comentário é do Jorge Serrão, justamente, Serrão, querendo saber de você, se você concorda com essas análises aí que você ouviu dos nossos companheiros, se é algo mais simbólico do que prático nessa história do boicote americano aos jogos de inverno chinês. O boicote é absolutamente inútil. Os norte-americanos estão fazendo uma leitura absolutamente errada para a estratégia de luta por hegemonia com os chineses. O crescimento chinês é absolutamente insustentável no médio e longo prazo. Os americanos deveriam saber disso, deveriam ter análise para isso, mas não tem. Então, correm risco de dar mole para a soberania deles. Mas não estou interessado com a soberania deles, não. Eu quero saber a soberania brasileira. E logo mais, no Direto ao Ponto, com o mestre Augusto Nunes, vamos ter uma entrevista bombástica com o líder dos garimpeiros na Amazônia. E esse programa promete ser histórico, porque ele vai trazer discussões profundas sobre a soberania brasileira. Fala, Piperno. Não, de fato, há vários presidentes democratas que partiram para a guerra. Agora, dizer que isso também é algo muito típico de governantes democratas, é algo exagero, porque eu estava puxando aqui, enfim, na memória. Bush pai e Bush filho foram lá para o Iraque, lá para o Oriente Médio, Paquistão, aliás, enfim, Afeganistão, guerra do Golfo, né? Pai e filho. O presidente Reagan, por exemplo, ele gostava mesmo da América Central, invadiu até Granada, Granada, né? Enfim, o paizinho pequenininho. Foi lá no Panamá, arrancou a força lá, Manuel Antônio Noriega, que era, enfim, o governante do país. O traficante também, né? Tinha escândalo lá, o Irã Contras, lá envolvendo o Salvador. Então, é... Isso para não voltar mais do tempo, né? Nixon, por exemplo, ele não conseguia sair do Vietnã. Não foi ele que entrou, mas não conseguia sair. Então, se a gente voltar do tempo, tem muita guerra aí com a chancela, com o carimbo republicano.